Enquanto uma terceira opção de sobremesa era servida na mesa da cozinha diante de quatro rapazes já satisfeitos, mas educados demais para recusar, reflete sobre a sorte que eu e meu colega Marco tínhamos ao visitar a Bratislava, na Eslováquia, acompanhados de amigos que cresceram ali. Marek e Kubo vivem em Barcelona e Praga, respectivamente, e estavam de volta à sua cidade natal por um curto período de tempo. Por isso, suas mães estavam felizes em alimentá-los e, de quebra, a seus dois convidados de sorte. Naquela noite, nos deliciamos com os doces da infância dos meus amigos, duktikessiodó, bolo de baunilha com um leve toque de rum, I.Q.S. makin, massa doce feita com batata, açúcar, manteiga e sementes de papoula. Foi então que serviram uma bebida escura e densa, que vinha em garrafas de plástico. Embora se pareça com uma cerveja encorpada, a cofola não é uma bebida alcoólica. Criada como uma alternativa à Coca-Cola e à Pepsi, numa época em que os produtos ocidentais eram proibitivamente caros, a bebida se tornou uma preferência nacional na Eslováquia e na República Tcheca, países agora independentes. O xarope que forma a base da cofola foi inventado no fim dos anos 1950 por Zdenk Blaik, um cientista que havia sido encarregado pelo Estado de criar uma alternativa às marcas americanas, usando ingredientes disponíveis na Tchecoslováquia. Alguns relatos históricos dizem que Blaik e sua equipe descobriram a receita do xarope de cofo, que permanece secreta até hoje, ao testar maneiras de usar os resíduos gerados pelo café torrado. Mas, embora a cofola tenha cafeína, essa versão não é comprovada. Quando nós quatro saímos da casa da família de Marek e agradecemos pela noite maravilhosa, a mãe dele deu para cada uma enorme fatia de bolo de semente de papoula embrulhada em papel alumínio. E prometemos provar a verdadeira cofola de máquina em nossa próxima visita a um bar. Linda Metisová, que oferece tours gastronômicos na Bratislava, se divertiu ao me contar que, depois que marcas analogas como Localca chegaram ao mercado, os bares da Bratislava colocaram cartazes para anunciar que vendiam cofola autêntica. A maioria das pessoas que participa dos seus roteiros gastronômicos nunca ouviu falar de cofola, muito menos de Localca. Então, ela faz questão que eles experimentem a versão original. A cofola não é percebida como uma imitação da Coca-Cola ou da Pepsi, mas como uma bebida única que contém uma série de associações nostálgicas profundamente enraizadas nas duas culturas. Para os tchecos e eslovacos, a cofola passou a representar um período muito específico de sua história compartilhada. Foi num cenário de escassez que a cofola se tornou popular na Tchecoslováquia. Durante a Era Soviética, os produtos ocidentais, como Coca-Cola e Pepsi, estavam disponíveis apenas nas lojas estatais Tusecs da Bratislava, a preços inflacionados. E podiam ser comprados com cupons que eram produzidos pelo Estado, uma espécie de bilhete dourado para ingressar em um mundo de itens de luxo inacessíveis para a maioria. Havia, inclusive, a comercialização destes cupons no mercado negro. Nos anos 1970 e 1980, era possível escutar o sussurro dos fornecedores nas esquinas da cidade oferecendo o produto. A cofola não era de forma alguma única alternativa a marcas americanas atrás da cortina de ferro. Na Alemanha Oriental, os consumidores podiam escolher entre Vitacola, Kikola, Cafeicola e pelo menos outras 14 marcas. A República Popular da Polônia tinha sua própria variação, a Polo Cocta, assim como a União Soviética, com uma bebida chamada Baikal. Disponível até hoje, a cocta da Iugoslávia é aromatizada com caramelo e rosa mosqueta. Muitas das outras imitações da época da Guerra Fria eram muito parecidas com a versão original e, portanto, não puderam competir com os produtos autênticos, quando o comércio foi aberto após o fim da União Soviética. Lembro de ir com meu pai ao bar e beber cofola da máquina e com as outras crianças, nos sentíamos como adultos, recorda Martin Zalmensky, chefe jurado do programa MasterChef da Eslováquia. Hoje em dia, o sabor aromático da cofola ainda é uma alternativa apreciada ao gosto açucarado da Coca-Cola ou da Pepsi, e a demanda pela bebida se estende para além dos limites da Europa Oriental. Há procura pelo produto entre os tchecos e eslovacos que vivem no Reino Unido, de acordo com a Nisha, diretor da Aluski, fornecedora especializada em comida e bebida destas duas nações. Inicialmente, começamos vendendo apenas algumas garrafas em 2004, quando os países aderiram à União Europeia. Hoje nós vendemos talvez litros por mês, afirmou. Enquanto a cofola pretende ser mais saudável do que as versões tradicionais, contém cerca de 30% menos açúcar do que as principais concorrentes, e não inclui ácido fosfórico entre seus ingredientes, é certamente a sensação de nostalgia e lealdade é a marca dos seus consumidores que ajudou a empresa a sobreviver. Quando os novos mercados independentes tchecos e eslovacos foram abertos para concorrentes ocidentais nos anos 1990. Quando nós quatro finalmente chegamos ao bar para provar a cofola de máquina, achamos mais gelada e mais refrescante do que a versão engarrafada que havíamos experimentado anteriormente. Esta foi apenas uma pequena degustação da vida na Bratislava para quatro jovens, dois que não nasceram aqui, e outros dois que eram jovens demais para se lembrar de como era quando a cofola era a única opção. E aí E aí